Aqui no Morubi, vitória do São Paulo, São Paulo 1, Ponte Preta 0, Paulo Massini, volta do Morissi Ramar e o São Paulo bem diferente, não? Um alento para o torcedor São Paulino, o Morissi montou o time diferente, o Caramelo na direita, Reinaldo na esquerda, Rodrigo Caio bem perto dos dois zagueiros e uma linha de quatro com os dois alas, Maicon saindo para o jogo e o Denilson mais preocupado com a marcação. Ganso na frente e os dois atacantes, Luiz Fabiano e Wellington, e deu resultado. O São Paulo, Marcelo, teve um volume de jogo fortíssimo no primeiro tempo, criou sete chances de gol, quatro com o Luiz Fabiano dentro da área. Não fez o gol porque tinha um pouco de ansiedade para a situação do time no campeonato, isso gera ansiedade, gera afobação. O Jorginho, técnico da Ponte Preta, demorou 30 minutos para entender o que estava acontecendo até que ele recuou o Baraca e a Ponte Preta conseguiu jogar no mesmo esquema e equilibrar um pouco o jogo. A sorte do São Paulo, competência, Ganso deu um passe lindo, Luiz Fabiano fez o gol no comecinho do segundo tempo e o São Paulo criou ainda duas chances, equilibrou o jogo, só foi correr risco no final quando a Ponte pressionou um pouquinho e poderia até ter empatado o jogo. Valeu? Claro que valeu. Valeu pelo resultado, pelos três pontos, mas o caminho ainda é longo a ser percorrido pelo São Paulo.